E aí meus queridos do Cerdo aqui, espero bem vindo para mais um vídeo, hoje um vídeozinho dos veículos mais doidos do mundo aqui no GTA V Pessoal, estamos aqui ó, só pra começar o vídeo, eu fui lá na casa do Trevor e peguei uma, eu não sei o que isso aqui é, uma privada móvel Olha que doido, guys Bom, hoje nós temos um pack enorme de vários veículos, todo doido, pra gente usar aqui no GTA V Vai ser uma brincadeira aí, o dia que a gente vai conseguir alguns veículos diferenciados Esse vídeo aqui deu um trabalho pra gente muito grande, pra galera da equipe A gente passou horas pesquisando os veículos, os mods mais incríveis pra trazer pra vocês E eu acho que a gente conseguiu E é o seguinte, guys, agora, pick Toretto, né Vamos nesse momento agora, lá na casa do Dominique Toretto Ai, não, na casa do Dominique Toretto não, vamos lá pegar agora o Nissan Skyline aqui no GTA Mas o Nissan Skyline, doido, doido Ok, guys, show de bola, estamos voltando agora nesse momento aí para o aeroporto, né O lugar onde a gente vai pegar o nosso veículo diferente E quando a gente vai buscar um veículo e outro, a gente vai andando com isso aqui, engraçados Mas, igual, o que que você tá dando agora? Eu tô andando de tubarão What? Olha que doido, doido E a barbatana dele tá enfincada no Franklin, véi Meu Deus do céu Bom, cheguei onde é que eu queria Olha ali as pessoas, cuidado com o tubarão Hum, o tubarão fez nhaque-nhaque das pessoas Bom, guys, vocês conhecem o Nissan Skyline, né O carro do Braia Se tivesse que branco, seria o carro do Braia mesmo Então, é um carro sensacional Agora imagina a versão mini do Nissan Skyline Olha isso, velho É basicamente o Nissan Skyline, estão vendo ali na frente Só que, pra criança Caraca, ó, é o filho do Braia esse aqui, hein, mano Nossa senhora, olha que doido, doido, véi Um Nissan Skyline minúsculo Tipo o carro infantil, mas é o carro infantil que chega a 150 por hora Caraca, moleque, ó O bicho é rápido, vamos ver o zero acender, né Vamos lá agora, 3, 2, 1, vai Em quantos segundos vocês acham que vai bater E... Olha, eu arrisco dizer que foi em uns 4 segundos, 5 segundos É muito rápido É muito rápido, mano Eita prela É o Braia vir em nossa direção, véi Será que a gente consegue personalizar esse carro? Vamos lá, vamos ver, Braia Vamos sair daqui, Braia Uh, meu Deus Ai, ai, ai Deu ruim Fala, Jorginho Dá pra lançar braba nesse carinho? Será que dá pra mudar a roda desse bicho? Acho que não, né Vamos ver, roda Certeza que não Ô, ô, ô Dá assim, véi, ó E a roda fica a chave Caraca Mas eu gostei do original, mano Parece Radius Ó, olha que massa Dá pra mudar tudo, até o Santo Antônio no carro O Santo Antônio fica pra fora Diferenciado isso aqui Spoiler Mas já tem spo... Epa, o spoiler do spoiler Caraca, vai Spoiler do spoiler Dane-se Suspensão Ó, esse aqui vai ficar lá embaixo Boa Grade do radiador Ih, que bagulho feio, mano Mas tá, tá aqui, é pra colocar aí Então vou colocar Ó o escapamento aqui, guys Escapamento assim pra fora É, moleque Fica a chave, hein Não, essa é mais legal Essa aqui tá bonitão Show Eu tô dentro de tudo aqui Procurar onde é que fica a pintura E não tem pintura pra mudar nele Ó Não dá pra mudar a cor dele Nossa, tá bom Vai ficar sem mudar a cor mesmo Bora Curti demais, guys Ficou muito diferenciado Esse carrinho aqui Agora é o seguinte Vamos pro nosso próximo carro Que vai ser mais doido ainda Na real A gente poderia colocar esse carro aqui Pra acelerar, né Numa pista e tal É, dá pra fazer assim, mano Mas eu quero ver os outros carros Doido demais Esse aqui foi sensacional, velho Esse aqui dá sensacional Ai, galera Tamo chegando Quem conhece o lugar aqui, ó Do Velozes Furiosos Hã? Essa aqui é nada mais, nada menos Que a casa do Dominic Toretto, velho Olha que doido Eu esqueci quem criou essa casa aqui, sabe Mas se eu lembrar agora Se eu lembrar depois do vídeo Eu coloco os créditos aí na descrição, mano Mas tá muito top mesmo, ó Garage Toretto e pá E o Toretto comprou um carro diferenciado Olha isso É um carro elétrico Só pra uma pessoa Cabe só uma pessoa E totalmente estranho Bom, vamos lá, então Vamos dar uma... Eita, tô dentro do banco Ah, tá, foi Vamos dar uma volta aqui Com o carro do Dominic Toretto novo Olha que doido, guys Esse carro aqui Existe na vida real Tem um símbolo da Renault aqui Renault, sei, Renault, sei lá Que bicho mais esquisito, velho Caraca Você é doido, doido Eu vou colocar esse bichinho aqui No triturador Será que ele aguenta? Vamos ver Vou bater aqui pra ver se ele aguenta Uma porrada Ai É, normal só tanto quanto eu imaginava Ele não tem barulhinho elétrico Ele tem barulho de carro Calma aí, deixa eu ver Ah, não, ele é elétrico sim, ó Ouve barulho É elétrico, ó Não tem marcha nem nada Ah, que top, velho E ó Vai rápido 140 por hora num carro elétrico Ai, ai, ai Que isso, mano 140 por hora num carro elétrico Sensacional, velho Sensacional mesmo É, pessoal Eu acho que tá na hora Da gente fazer um 0 a 100 Com esse carrinho aqui Fazer um 0 a 100 com esse carrinho Pra ver como é que ele vai sair Na performance dele E depois nós temos que fazer um teste De batida Um teste de segurança Todo carro aí Quando tá no teste É pra se aprovar Eu tenho que passar por um teste de segurança E é o que a gente vai fazer agora Mas primeiro eu vou fazer o teste 0 a 100 Edição Coloca o 0 a 100 dele na tela Cara, eu acho que foi quase a mesma coisa do Skyline, hein Foi quase a mesma coisa do que o Skyline Quanto foi do Skyline? Coloca aí na tela, Edição Em comparação com esse carro Sei lá Olha isso aqui Esse que tá chegando a 190 por hora Quase Uh, o Mini Skyline não chegou a 185 por hora Mas pensa no carro ruim pra curva, velho Meu Deus do céu Agora, guys O teste de existência Porque numa rua No trânsito É normal As pessoas baterem o carro Quer dizer Não é normal Mas acontece E agora Vamos testar aqui O que aconteceria Se a gente bater esse carro Ou melhor O que aconteceria Se a gente entrar no triturador Que péssimo teste 3, 2, 1 Vai Sai debaixo Eita Tô caindo Ó, tudo bem Aí Vamos ver quanto tempo o carrinho dura Se ele durar bastante tempo Quer dizer que ele é um ótimo carro Pra dar na rua Ó, ele tá de boa, velho Ai, ai É, agora tomou umas porradas aqui Mas tá safe Ó, parece que ele chupou um limão E fez cara feia A ideia agora é tentar sair daqui, guys Será que vai rolar? Acho que não Aqui, ó Achei uma brecha Opa, opa Eu não sei se vai rolar não, hein, guys Opa, agora sim Foi Ai, ai Eu tinha o Mini Mude Ih, vai sair, vai sair, vai sair Quase Quase saindo Calma, controla o bichinho Nossa senhora, tadinho, velho Controla, tá quase saindo Eu tô sentindo que eu tô pegando o jeito Ai, não, 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 não Meu Deus do céu Olha o estado disso Mas, ó O Frank não perdeu muita vida ainda não Tá aguentando de boa Caraca, coitado do nosso carro Caraca, moleque Isso aqui deu muito ruim agora, hein Se o carro tivesse capotado Ele ficaria nesse estado A pessoa morre na hora Ai, galera Eu não consigo sair, velho É, o carro não foi provado Pra escapar de lugares perigosos E olha o estado Que ficou o nosso carro, galera Eu já coloquei muito carro ali dentro Nesse triturador E nenhum chegou perto De ficar com esse estado Qualquer carro lá fica batado Fica, sei lá Amassado Batido Eu ia falar batado Fica amassado Fica batido Fica destruído Mas não esse ponto, velho Olha isso aqui Esse aqui Ele tomou aqui Uns 12 tapas ali É Uns 12 tapas E nesses 12 tapas Ele ficou desse tamanho Minusquilinho Minusquinho Coitado Olha só, guys É Esse carro aqui Já era, moleque Já era mesmo Vamos pegar agora Outro carrinho Pra gente poder Descobrir Novas coisinhas E esse novo carrinho Vai estar numa pista A gente vai nessa nova pista Com um carro doido Tá doido, mano Que dia aleatório, velho Olha o ETC aqui com a gente E olha quantos veículos A gente tem aqui Tem um dog sled O que é isso? Ué, eu queria um cavalo Epa É o treinado Papai Noel do Paraguai Caraca Que dia aleatório Olha isso Os cachorros São como as renas E a barraca Do morador de rua É como O treinado Eu acho que um vídeo Como esse Que merece muito like E a sua inscrição, hein, guys Só no canal do Square Pra ver esse tipo de coisa Doido, doido Posso dirigir Um animal Olha que doido, velho Caraca O nosso destino É ali na frente agora Na real É pra ter umas Sambas por aqui E é lá que a gente vai encontrar Um veículo Que não é esse aqui Que é com animal E etc É um veículo mais Normal Só que tunado É um veículo tunado Diferenciado Vamos de animal Até lá Olha que massa, velho Beleza, guys Cheguei aqui Numa pista E olha com o que Que eu tô, mano Eu tô com um barco Carregando uma bandeira De golfe Com uma arma Arma de alien Uma bolsa aleatória Um cadáver Uma roda como volante E um boneco Cara, que bagulho aleatório Cê é doido, doido Vamos dar uma olhada com isso aqui Será que isso aqui anda na água? Certei Tem que andar na água, né, mano É um bote, é um barcozinho Tem que andar na água É um mínimo Olha só que é Coelidinha doida isso aqui Coelidinha no GTA Com veículos doidos Só no canal do Mano Scorpio Cê é doido, doido Caraca, guys Ó, super jump Bueno Ai, será que não vai Ai, não vai dar Ai, não vai dar Não vai dar Não vai dar Não vai dar Não Ah, vou cair, mano Que merda Ah, que merda Espero cair numa piscina Ai, meu Deus Uma piscina ali Ai, não Não é essa piscina Meu Deus Opa Caraca, cheguei na casa do Franklin Que sorte Trouxe o barquinho Pra gente passear Quando a gente quiser, hein Opa Desculpa, Chop Deixa eu só ver aqui se ele nada Mas que bosta de barco Que barco que é esse Que não nada, véi Que afunda Quem que foi o engenheiro Que projetou uma coisa dessa, mano Perdemos nosso barquinho, véi Naufragou Bom, guys É o seguinte Estamos chegando aqui E agora Chegamos na parte Dos reis Dos carros Mais doidos Do GTA V, pessoal Agora sim A justiça de todos os carros Tem um secreto Que eu vou mostrar depois Mas os principais Estão aqui, ó Bot que anda na terra Monowheel Que é o carro De uma roda É uma roda carro, na real Temos também aqui Esse bichinho aqui É brabo, véi Ó, esse aqui solta a missa Olha que doido Olha que doido, olha que doido E voa ainda, mano Esse bicho aqui é outro nível Ó, que doido Ihuuu Esse aqui é absurdo, hein, véi Esse aqui contra a polícia Faz os policiais chorarem, alemão Tá Como é que eu vou fazer Pra pousar agora Ô, ô Ai Uh Laceiro E ó, que Deus doido, doido Olha esse Esse carro com quatro rodas Que bagulho Nada a ver, véi Tem aqui um super nitro Um spoiler Uma roda Um banco Muito aleatório E olha como é que acelera Acelera com gatilho Pelo visto, né Ah, não, não Tem uns pedais aqui pra acelerar Ah, não Esse aqui é o freio, então Pique moto Caraca Olha o motorzão pra fora O Skyline que eu já mostrei Um carro de Lego Tem o mesmo aqui, ó Mais de outra cor Olha esse carro de Lego Que aleatório, véi Show de bola O que eu mais tô interessado É esse aqui, ó Essa monowheel Olha que carro massa, guys É uma roda só Que legal Vamos descer uma mega rampa Com isso aqui 3, 2, 1 Já estamos descendo aqui, ó 150 por hora Caraca, imagina desenvolver Um carro desse aqui Na vida real Nossa Não cheguei no bagulho Vamos lá Vamos de novo agora, mano Mais uma vez 3, 2, 1 Eu tenho que entrar certinho Agora, né, bicho Vai Não Não entrou Ah Uou Entrei Não entrei muito bonito Mas entrei No lugar certo Cadê minha rodinha? Tadinha Vai fazer cabum daqui a pouco, mano Que bagulho Sensacional Diferenciado, né Imagina o veículo Isso aqui na vida real Eu não sei se daria certo, mano Imagina Sei lá Isso aqui é pior que moto Se... Os caras vão querer te ultrapassar Pra você ser muito fino Daí você abre, sei lá Bate, joga o braço pra trás Vem uma moto e corta o seu braço É, porque querendo ou não Você não vai ficar todo o tempo assim, ó Espremido pra ninguém te bater Você vai ficar aqui Uma hora você vai fazer assim É, mano E a galera vai querer que você fique sempre na mesma posição Isso aqui não é uma coisa muito bacana Pra se ter no dia a dia All right, não faz Mas o espiral eu confio, hein Vamos lá, minha rodinha Bora pra... Ih, ih Nossa, falhou Ai É Tu é bonita, mas... Tu é bonita, mas não é muito boa, não Beleza Agora o outro veículo muito doido É esse aqui, véi Que parada Eita Eita Nossa senhora Que que é isso, mano Vamos ver o motor dele Tá lasqueira Esse aqui deve correr, hein Vamos ver isso aqui, mano Ó Ó, acelera Caraca, moleque 200 por hora 250 300 por hora Meu Deus, tô voando Caraca Que legal isso aqui, véi Curti Esse veículo aqui eu curti, véi Caraca, o ônibus é muito rápido, mano Olha isso Uou Tá Caraca É, foi uma mitada? Não, não foi Mas foi legal Acelerou brabo Isso Olha a frente Nossa senhora Nossa senhora Deu muito ruim Deu muito ruim Um, um, um Opa, pausei Tá, esse aqui foi uma mitadazinha Sensacional Vamos lá arrumar esse veículo aqui Que ele tá todo arregaçado, coitado Fala aí, mano Dom Tu tem alguma coisa pra nós hoje? Qual que é boa? Consegue arrumar esse veículo aqui? Ó, vai comprar 400 Ó, e arrumou já Dom é outro nível Como é que eu posso chamar isso aqui O nome desse carrinho? Eu achei interessante demais ele Ó, galera Vamos ver a arrancada dele aqui Agora, acelera Olha isso 180 por hora 280 350 Uou, eu tô muito rápido Galera Ai, coloca no chat No estado de que eu cheguei Nossa, eu explodiu tudo Eita preula Pera, tá pegando fogo o motor? Ai, tá pegando fogo o motor O que eu vou fazer? Vou acelerar mais rápido Pra esfriar o motor Daí vem vento Ai, escorpurrão Não é assim Ih, mano É, cigarro não foi feito Pra andar na rua Com certeza Pessoal, estamos chegando aqui Em outro lugar Com ramp e tal E esse lugar agora Vai ter um veículo Muito bacana O que vocês acham A junção de Monster Truck Com um trem No GTA V Olha só Que absurdo Moleque As rodas dele Parece roda de Lego Olha que estranho Bom Tamo aqui com um trem Junto com o Monster Truck Vocês podem ver até aqui em cima Olha isso Tem vários motores De Monster Truck Monster Truck Tem esse motorzinho assim, né Então tem aqui Um, dois, três Tem vários escapamentos Vamos ver o interior Tem como? Olha aqui quanto motor, velho Caraca, mano Sensacional Vamos dar um rolê com ele, né Epa Pegamos três trechos procurados Parece que por isso Eu não gosto muito Que a galera anda assim, né Que coisa absurda, velho Caraca Dá pra fazer um espiral? Dá nada, mano Muito pesado Eita Mandei mortal aqui Brabo Olha que massa Caraca O bichinho é feroz, velho Olha Tem uma arrancada forte Pena que é muito peso Se isso aqui fosse Num motor Se esse motor Tivesse num Fiat Uno Rapaz Fiat Uno ia ganhar asa Olha que massa Opa Eu vou cair no policial Cai Nossa Deu sorte, policial Vamos passar por cima do policial Pra ver se dá alguma coisa Vamos ver se vai destruir o carro dele Calma aí Calma aí Aqui, ó Calma Passa por cima bem legal E Passa certinho Aqui, ó Agora Boa Passei Ih, deu nada Eita Deusinho Explodiu Fez cabu Ó, tá quicando um monte Ah Isso aqui é fogo? Isso é fogo Isso é fogo Uh Me salvei Caraca Fez cabu no meu lado Mas vamos começar daqui de cima então Vamos vir aqui Vamos começar a tentar fazer uma corrida Será que tá fazendo uma corrida com uma porcaria dessa? Olha o interior do trem Ele fica quicando Não sei porquê, mano Que bagulho estranho, olha Ah, slowdown Me quebrou Acelera Epa Foi, jump Caraca O bagulho fica quicando toda hora Olha só que bagulho estranho Tem um War Rider ali na frente Será que dá pra fazer com ele? Acho que não, mano Ó, aqui, ó 3, 2, 1 War Rider Ih Faz nada, moleque Faz nada, rapaz Tá doido, doido Mas bom, pessoal Esse videozinho aqui vai ficando por aqui Eu espero que você tenha curtido Deixa muito like aí Se inscreve no canal Ative o sininho Comenta aí o que vocês querem ver Tem muito mais veículo aqui pra eu mostrar pra vocês Eu espero que você tenha curtido É muito obrigado a todos que assistiu Falou, eu fui E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau